A mão que toca um violão, se for preciso faz a guerra Mata o mundo, fere a terra A voz que canta uma canção, se for preciso canta um hino Louva a morte, viola em noite, em lua arada No sertão eu me espalhar Esperança, divinança O mesmo pé que nasce o samba Se preciso vai a luta Capoeira Quem tem de noite a companheira Sabe que a paz é passageira Pra defendê-la, se levanta E grita Eu vou Mão, violão, canção e espada Que viola em lua arada Pelo campo e cidade Porta bandeira, caboeira Desfilando, mal cantando Liberdade Quem tem de noite a companheira Sabe que a paz é passageira Porta bandeira Pra defendê-la, se levanta E grita Eu vou Porta bandeira Porta bandeira Capoeira Capoeira Desfilando, mal cantando Liberdade 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 Liberdade